Foi preso na noite de ontem o traficante Rômulo da Silva, conhecido como Da Penha. De acordo com a polícia, ele é um dos chefes da venda de drogas no Morro da Providência, na região central do Rio. Rômulo estava em um carro na linha amarela. O veículo não obedeceu a uma ordem de parada e foi interceptado por PMs do batalhão de policiamento em vias expressas na altura de Inhauma. Um maquinista da supervia foi atingido por pedras atiradas por um grupo de crianças ontem à tarde, perto da estação Gramacho. Ele parou o trem a poucos metros da estação para remover objetos jogados sobre a linha férrea quando foi atingido por pedradas. Mesmo com o ferimento no supercílio, o maquinista conseguiu concluir a viagem. O parabrisa da composição também foi danificado. De acordo com a supervia, já são 67 ocorrências de parabrisas danificadas por pedradas desde o início do ano.